Essa criança tá fazendo a bagunça diária dela, gente, tá vindo um monte de gente. Quem que é esse Sérgio Romeu? Ele é clube dos modelos, gente. Vamos dar um autógrafo quando a gente... Mas ele é pobre. Ela é pobre. Quero ficar rica, quero ser uma vampirona rica, tá bom? Hoje é tudo pela fama, né? Vamos lá. Será que tem um vampirão bonito? Ou se não, a gente tenta conversar com aquele vampirão lá e a gente transforma, a gente faz uma repaginada daquele véio feio lá, aquele vampirão véio feio, que tem como deixar ele bonito, gente. Vamos viajar. Vamos viajar só nós mesmos. A gente vai usar todo o nosso charme todo. Vamos lá viajar. Será que tem mais outros vampiros aqui na cidade? Ou não? A gente vai vir em... É aqui? Será? Os vampiros? A gente tem esse. O único vampiro bonito é esse daqui. E esse. Vamos lá falar com esse cara. Eu sei que ele é rico. Vamos tentar alguma coisa com esse vampirão, hein? Já pensou a gente ter outro filho vampiro, mas calma, gente. Calma, que eu não quero mais vir por enquanto não. Porque aquele lá já dá trabalho, já. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos bater na porta. Ele é um jovem adulto. Ele é um vampiro jovem adulto. Só que ele tá feio. Entra aqui dentro. Vamos dar uma apresentação alegre pra ele. Vamos dar um autógrafo pra ele. Vamos conversar sobre mecânica com ele. Pergunta sobre a carreira dele. Ele é desempregado. Vamos entusiasmo com vampiros. Vamos elogiar o estilo dele, né? Vamos pedir uma desculpinha pra ele. Amigáveis. Vamos alegrar o dia enquanto isso. Vamos. Gente, tá meio complicado. Tá meio complicado com ele. Vamos conhecer primeiro ele. Vamos pedir desculpa suave pra ele. O imploramos pro perdão. Porque tava indo bem, gente. Não nos odeie. A gente quer você. Por favor. Ele... Opa. Ele... Implorou pro perdão. Vamos compartilhar umas fotos com ele. E ela não deu certo. Ela não gostou dele. Ele não gostou nela. Nosso plano de... Nosso plano de fazer o vampiro gostar dela não deu certo. Então vamos embora pra nossa casinha, gente. Não deu certo. Como que nós queria. Voltamos. Nosso bebê está dormindo. E tá triste. Por quê? Ah, ele tá com medo da tempestade. Tadinho. Vamos ao banheiro e vamos dormir um pouco, né? Não deu certo. Dei até dinheiro pro vampiro. Mas tudo bem. A vida, talvez, a gente vai entrar em contato com o outro vampiro. A gente tenta uma relação até ele nos morder. E a gente vai embora dele, né? Mais pra frente eu vou tentar essa outra relação com o outro vampiro, né? A gente vai começar esse trabalho no domingo, segunda-feira, né? Ele adora mexer com tinta, gente. Meu, ele gosta de mexer com tinta. Eu acho que ele vai ser artista. Ele vai querer fazer a faculdade de artes. Porque desde pequeno, ele sempre gosta de artes, né? Brincar com isso. É bem legal. Ela tá com fome. Vou pegar uma sobra de comida. Talvez o Vladislav vai entrar na nossa casa qualquer dia. Só pra não morder a gente quando ele estiver com fome, né? Porque ele não gosta da gente, né? Mas tudo bem. A gente comeu. Vou tentar viajar. Pra gente ir lá na casa do outro vampiro. Pra gente ver se a gente vai conseguir. O outro vampiro que a gente tem é esse daqui, olha. Então vamos tentar fazer amizade com um moço, né? Que eu sei que ele é casado, acho, com ela. Esse moço aqui, vamos apresentar ao Legre com ele. Vamos dar um presente. Presente amigável. Vamos dar plantas de verão pra ele. Onde não tem muita coisa, mas se ele gostar, conversar sobre a chuva. Vamos lá. Vamos perguntar se ele é solteiro. Eu acho que ele é casado com ela. Ele é solteiro, gente. O Caleb, eu acho que ele é irmão dela. Vamos dar presente romântico pra ele. Vamos oferecer rosas. Vamos trocar o número de telefone. Vamos paquerar. A gente conseguiu. Se não é o Vladislava, a gente vai tentar com o Caleb. Ele é um jovem adulto, gente. A gente já é uma adulta. Talvez role um interesse romântico entre os dois. Isso daí vai ser muito bom. Porque ele já gostou muito dela, né? Ele gostou enorme dela. Vamos abraçar romanticamente. Já... Nossa! Abraçou romanticamente. Oferece rosa pra ele. E vamos dar nosso primeiro beijo com o vampiro. Olha o primeiro beijo com o vampiro. Vamos dar o primeiro beijo. Parece que ele gostou, hein? Vamos dar o primeiro beijo com o vampiro. Será que a gente vai dar? Vem cá pra gente dar o primeiro beijo. Você não quer dar o primeiro beijo? Minha filha, porque você não vai dar o primeiro beijo com o Caleb. Minha filha, qual o seu problema em dar um primeiro beijo com o Caleb, minha filha? Eita, vai dar. Vai dar. Vai dar o primeiro beijo com o Caleb. Ela deu o primeiro beijo com o vampiro, gente. A gente pode elogiar ele. Gente, eu... Eu quero esses dois conjuntos. Eu quero esses dois de conjuntos. Eles não têm namorada. Vamos confessar a atração, porque já tá dando tudo certo pra ele já. Vamos confessar a atração. E a gente pode pedir, será, pra ele morder ela? Gente, vamos pedir pra ele ser nosso namorado. Vamos pedir pra ele ser nosso namorado, gente. Será que tem como ele morder a gente? Vamos pedir pra ele transformar, gente. Vamos pedir pra ele transformar a gente em vampiro. Vamos pedir pra ele transformar. Ih, parece que ela não gostou, hein. Parece que ela não gostou, hein. Ih, ele vai transformar ela em vampiro. Gente... Ih, ela tá toda feliz. Opa, mais um. Não gostou. Ela é bem bipolar, né? Ela gostei. Não gostei. Eita. A gente tá virando vampira. Tá. Eita, prela. Ela ficou brava com ele. Com o irmão, né? Porque transformou. Ela é que está acontecendo com uma tempestade. Ela chama Lily. Lilith. Tá. Conexão profunda. Ela está com fome estranha, né? Então, em breve, ela vai virar vampira. A gente conseguiu o que a gente queria. Gente, a gente foi mordida por um vampiro aqui, que a gente pode ver. Ela foi por muito pouco. Ela evitou de ser o quê? Não entendi. Ela tá com uma fome meio estranha, né? Fica com nojo de comida, que logo, logo ela vira vampiro, né? O trabalho vai começar segunda-feira. A gente tem que pesquisar emissões furiosas. Só que a gente não teve nenhuma emoção furiosa pra gente pesquisar. Então, como vamos pesquisar se a gente não tem nenhuma emoção, né? O que é essa missão automática? Falou olá, gente. Tá, né? Gente, nossa... Gente, o relâmpago marquinho, gente. Correr por aí. É depois que a criança aprendeu a andar. Ai, ai. Ai, o relâmpago... O The Flash, ó. O The Flash. Gente, eu acabei de ver que ele tem um olho azul. Gente, menino, para de correr, menino. Você vai cansar. Você ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo que eu falei pra ele parar de correr, gente. Olha que menino, gente. Vamos colocar uma comidinha pra ele comer. Vamos pegar uma porção aí, rapidinho. Pegar uma porção. Oi? Saudações, jovens. Meu plasma me diz que você foi transformada recentemente. Vai levar alguns dias até a transformação ser concluída. Mas não tema. A noite, espere. Entendi. Tornar-se vampiros leva alguns dias. Descobriu os segredos de vampiros. Juliana está profundamente envolvida nas pesquisas sobre vampiros. Parece que ela pode desbloquear muito conhecimento se continuar pesquisando, gente. Gente, a criança tá com umas 30 comidas no inventário. A menina, dá pra abrir? Come uma porção, gente. Menina, você dá pra abrir já uma loja. Então tá com medo de estar nesse inventário, meu filho. Eu abri aí o quê? Ah, eu pensei que isso aqui era inventário dele, gente. Confunde. Confunde, né? Deixa eu publicar as alterações do vídeo, né? Ela ainda não fala quanto tempo que ela vai se transformar em vampira. Não fala quanto tempo ela vai se transformar, gente. Queria que ela se transformasse logo em vampira, né? A gente tá aumentando. Nosso seguidor já pensou ela crescer, né? Vamos fazer um vlog alegre contando como que a gente tá feliz, né? Nem sabem por que a gente tá feliz. Porque a gente vai virar vampiro. Só isso. Só isso porque a gente tá feliz, né? Aí, tipo, a gente não vai poder sair de dia. Senão, acho que a gente queima se a gente sair de dia. É esse daí que é um problema, né? Se queimar porque a gente saiu de dia. Complicado, né? Ela tá meio feliz, né? Olha aqui. Primeiro beijo, um relacionamento novo é um evento feliz na vida de qualquer sim. Gente, ela tá feliz. Eu acho que o vampiro meio que é certo pra ela, né? Primeiro beijo. Mas ela já faz tanto tempo que ela não dá um beijo no cara. Que ela tá meio, tipo... Primeiro beijo, já virou até bebê, já. Juliana passou muito tempo longe disso. Uma das coisas mais importantes. Ela tá meio assim por causa do telefone dela, né? Vamos conferir a linha do tempo e vou adicionar coisas no sim-gram dela. Vamos ter que limpar essa casa, né? Porque nossa casa tá muito limpinha, né, gente? Nossa, nossa casa tá limpa. Vamos ter que limpar essas coisas. Limpar a privada, porque a privada tá fedendo. Minha filha contrata uma... Obrigada. Tá precisa, né? Gente, esse menino, olha. Agora que ele aprendeu a correr por aí, esse menino. No meio da chuva, menino. O que você tá fazendo da vida? Pode voltar. Vai, volta lá, menina. Agora você aprendeu a correr, vai no meio da chuva brincar. Essas crianças de hoje em dia, hein? Gente, vai pegar fogo aqui em casa? Continua essa torrada com ovo, minha filha? Porque tá complicado, cara. Vem cozinhar. Kaleb está perguntando. Eu quero ir em casa dele passar o tempo. Gente, não posso ir porque eu tenho trabalho, Kaleb. I'm sorry, baby. But I am working. I'm sorry. As correspondências foram entregues. Você deve impostos, energia, água, outros impostos. Total. A gente tem 24 horas para pagar isso. Tá, vou continuar cozinhando aí. Vamos participar, vamos lá. Vamos participar porque a gente tem mais chance de ir bem se a gente participar disso, né? Então, bora lá participar. Participar.